Ai, arte do peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá posar em teu destino e depois morrer do teu amor? Ah, mas quem virá? Me perguntam a toda hora E a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou E os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento E esse é o tempo ansiado De se ter felicidade Lá, lá, iá 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 Ai, arte do peito Quem irá interter o teu segredo, quem irá posar em teu destino e depois morrer no teu amor? Ai, mas quem irá? Me pergunto a toda hora e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta, já escuto os teus passos, procurando o meu caminho. Vem, que o sol raiou e os jardins estão florindo. Tudo faz crescimento, esse é o tempo ansiado de se ter felicidade. Lá, 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 Obrigado.